Mas esse cara tinha língua solta A minha carta é linda de cor Trabalho já na vida de uma frota Hoje no rádio a minha carta de amor Por um tempo faz um parto comigo O segundo tempo Por um tempo faz um parto Depois faz um parto E depois faz um parto O amor, esse amor Pra que entrega sua água Amor